Olá, espero que seja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Simone aqui do Lição de Casa e hoje vou falar com vocês sobre a terceira tabela de rotina semanal para os alunos do terceiro ano. Vocês vão observar que agora a nossa tabela, ela contém atividades mais específicas sobre os conteúdos que nós estudamos na escola. Então, por exemplo, aqui na segunda-feira eu tenho a disciplina de língua portuguesa e a disciplina de inglês. Lembrando também que a nossa tabela continua com orientações para que os alunos com deficiência possam realizar as atividades. Então, como está a organização das atividades agora, né? Nós temos lá a atividade, a disciplina que será estudada com a atividade, o como realizar a atividade, né? Então, vem a explicação para a criança e para o pai de como realizar a atividade e quais habilidades serão desenvolvidas quando a criança realizar a atividade, ok? Aqui, por exemplo, nessa atividade, as habilidades a serem desenvolvidas são percepção visual, leitura de dados e interpretação. A nossa primeira aula é de português, tá? Para fazer essa atividade, nós temos aqui um jogo de trilha, um jogo de trilha sobre a Covid-19. Eu achei esse jogo muito interessante e resolvi imprimir ele para mim, tá bom? Eu imprimi, imprimi também o molde do dado e confeccionei esse dadinho aqui para poder brincar, tá bom? Só que se você não tem impressora para poder fazer a impressão como eu fiz, você pode desenhar, pega aí uma folha, desenha toda a trilha, faz os desenhos, escreve as frases, tenho certeza que você também vai se divertir. E o dado, vocês também podem confeccionar utilizando rolinho de papel higiênico, tá bom? É só dividir ele em três partes, depois você dobra cada uma das partes, tá bom? Ao meio e encaixa uma na outra. Encaixa desse lado. E aí você encaixa e tem um dadinho para poder brincar, ok? Bom, vamos para a nossa primeira atividade. Vamos agora para a atividade 1. Este é um tabuleiro de trilha. Observe qual é o assunto de que ele trata e registre. Para a gente poder fazer a atividade, então nós vamos pegar novamente lá o nosso tabuleiro. Qual é o assunto desse tabuleiro? Então nós temos um tabuleiro com uma trilha, onde temos casas vazias e algumas casas com imagens e frases. Por exemplo, aqui eu tenho... Vovó saiu de casa, volte cinco casas. Aqui embaixo, tossir sem cobrir a boca, volte cinco casas. Essas atitudes demonstram situações que nós não devemos realizar. São atitudes erradas em relação à Covid-19. Então, o que acontece com o jogador quando ele cai nessas casinhas? Ele precisa voltar algumas casas, ok? Nós também temos outras atitudes que são atitudes corretas. Então, como por exemplo aqui, todos em casa, avance duas casas. Lavou as mãos, avance duas casas. Quando você cai nessa casinha, então você vai avançar algumas casinhas para frente, ok? Sendo assim, podemos perceber que o assunto do tabuleiro é a Covid-19. Ele apresenta de uma forma clara para as crianças ações erradas e ações certas sobre o que devemos fazer para evitar a propagação da Covid-19. Bom, vamos para a nossa próxima atividade. A atividade 2 diz, liste quais foram os cuidados que você observou para combater a Covid-19. Novamente, é só você olhar lá no tabuleiro que você vai encontrar quais são os cuidados que nós devemos ter em relação à Covid-19, ok? Bom, agora nós vamos para a atividade de matemática. Para iniciar a atividade, nós temos que observar um quadro, um quadro numérico. Neste quadro, nós temos uns números na linha contados de 10 em 10. Então, por exemplo, aqui eu tenho 10, mais 10, eu tenho 20, mais 10, somo 30, mais 10, somo 40. E assim até o final do quadro. A primeira atividade fala, complete a primeira e a última coluna deste quadro. Então, aqui nós temos a primeira coluna. Quando a gente completa ela, nós vamos ter lá, ó, do 100 eu vou para o 200, do 200 eu vou para o 300, do 300 para o 400. Então, a gente observa que na coluna a contagem está diferente da linha, porque na linha nós estávamos contando de 10 em 10. Na coluna nós vamos contar de 100 em 100. Completando a última coluna, a gente também observa essa contagem de 100 em 100. Então, eu tenho do 90 para o 190, do 190 para o 290 e assim até o final, ok? A letrinha A fala, o que os números que faltavam na primeira coluna têm em comum? Então, quando a gente observa lá os números da primeira coluna, o que eles têm em comum? Ah, todos eles têm o algarismo 0, na posição da unidade e na dezena. Então, na dezena e na unidade dos números da primeira coluna, eu vou ter o algarismo 0. O que os números que faltavam na última coluna têm em comum? Então, observando aqui os números da última coluna. O que eles têm em comum? Na dezena, eu sempre vou ter o algarismo 9 e na unidade, eu sempre vou ter o algarismo 0. A letra C pede para vocês, ó, depois da discussão, preencha a tabela com o restante dos números. Como eu vou terminar de completar a minha tabela? Vocês têm duas opções para terminar de completar a tabela de vocês. Vocês podem terminar de completar pela linha e completando pela linha, é só ir adicionando 10. Lembra? Então, se aqui eu tenho 100, 110, 120 e assim por diante. Mas você também pode completar a sua tabela contando de 100 em 100. E aí você vai completar seguindo a coluna. Então, se aqui eu tenho 100, aqui eu vou ter 110, 210, 310, sempre contando de 100 em 100 até completar a sua tabela. Bom, a atividade 2, procure em sua casa números de 1, 2, 3 e 4 algarismos e registre-os em uma folha. Só para lembrar com vocês, quais são os algarismos? Os algarismos são os símbolos que nós utilizamos para escrever os números, ok? Então, eu tenho aqui, ó, os algarismos são do 0 até o 9. Com eles, nós podemos escrever qualquer número do nosso sistema de numeração, ok? Então, o que vocês vão fazer? Ó, eu, por exemplo, procurei, encontrei um número aqui nesse pote, tá bom? Um frasco de condicionador. Então, eu tenho aqui o número 325. Quantos algarismos tem esse número? Eu tenho o algarismo 5, o 2 e o 3. Então, eu tenho 3 algarismos nesse número, ok? Então, procure aí na sua casa, nas embalagens, vai lá no armário, dar uma olhadinha onde tem número aí na sua casa e faz a sua lista com os números, tá? Depois, vocês vão fazer uma pesquisa. Então, pesquise sobre como podemos escrever esses números por extenso. Uma dica para vocês, se você tem acesso à internet, você pode pesquisar e confeccionar uma listinha aí para você, para servir de base, para você poder estar consultando. Se você não tem acesso à internet agora, você pode pegar um dicionário. Se você não tem um dicionário na sua casa, conversa aí com o adulto, né? Pede para ele te ajudar para você poder fazer a sua listinha com os números, tá bom? Logo depois, escreva por extenso os números que você encontrou. Então, escrever os números por extenso é quando eu escrevo os números utilizando palavras, ok? Aqui eu tenho um exemplo, ó. O número 2456. Quando eu olho aqui no cantinho, ó, eu tenho o número escrito com os algarismos, correto? E aqui eu tenho a escrita do número utilizando as palavras. Esta é a escrita do número por extenso, tá? E aquela tabela que vocês confeccionaram vai ajudar na escrita, ok? Bem, agora nós vamos realizar as atividades de ciências. Então, a atividade de ciência, ela tem um experimento, tá? Uma atividade que é um experimento para vocês realizarem. Então, como realizar? Plante uma semente, feijão, girassol, também pode ser alpiste. O alpiste, ele cresce bem rápido também, tá? Cuide, observe o desenvolvimento e desenhe o crescimento da planta em uma folha para cada mudança. Germinação, primeira folha, como se fosse uma história em quadrinhos. Então, olha só. Atividade 1, observação e registro do desenvolvimento das plantas. Então, nós temos toda a explicação de como realizar a atividade, tá? Então, junte os materiais, copo de plástico, café ou água com furos, terra e semente. Aqui eu já adaptei a atividade, porque eu não tinha copinho de café ou água. Então, eu peguei um frasco de leite, recortei. Quando for recortar o material assim, lembra de pedir ajuda para um adulto, ok? Porque vocês vão usar a tesoura. E aí, você peguei lá, neste caso, eu estou com a plantação do feijão, tá? Então, pega a sementinha, coloca a terra no potinho, tá? E aí, ela vem com as indicações, ó. Deixe a criança cuidar, regando a planta até a germinação. Neste caso, é uma orientação para os pais. Mas aí, crianças, quando vocês forem regar a plantinha de vocês, lembra de não colocar muita água. Se você encher o seu vasinho com água, a sua plantinha não vai crescer, tá? Outro detalhe também que é muito importante para o crescimento das plantas. Ela precisa ficar no sol. Então, procura um lugar aí na sua casa que tenha luz solar para a sua plantinha poder crescer. Tirem uma foto da plantinha. Então, conforme ela for crescendo, apresentando alguma mudança, vocês vão fotografando. E desenhem as etapas de crescimento usando quadrinhos. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês para explicar melhor como é essa sequência do quadrinho. Então, olha só. Registrando o crescimento do feijão, do girassol. No meu caso aqui, eu vou registrar o crescimento do feijão, tá? Então, no primeiro dia. Se você não tem a foto, você pode fazer o desenho, tá? De como está a sua plantinha. Então, no primeiro dia, plantação do feijão, tá? Depois aqui, eu não marquei quais eram os dias. Por quê? Pode ser que no segundo dia, a sua plantinha ainda não tenha começado a crescer, tá? Então, quando você observar alguma mudança, aí você vai lá e coloca em que dia aconteceu, por exemplo. Pode ter sido no terceiro dia. E aí, você pode colocar que a sua plantinha começou a brotar, tá? Quando tiver a primeira folha, também é bem interessante para você registrar, ok? Bom, aí, nós temos aqui o como realizar uma oficina de reciclagem. Eu acho que seria mais prudente vocês realizarem essa parte no começo da atividade. Que é o quê? Enfeitar o potinho que vai ficar com o seu feijão, com o alpiste, né? Ou outra semente que você plantar. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu posso pegar uma folha de papel, faço um desenho bem bonitinho e coloco ela, tá bom? Se não for o papel também, se você tem um tecido aí na sua casa, verifique aí quais são os materiais que você tem. E você também pode enfeitar o frasco com tecido, ok? Aqui, eu só trouxe como último exemplo para vocês a germinação do feijão. Claro que esse vídeo está bem acelerado, né? Não é nessa velocidade que a gente tem o crescimento da planta. Mas aqui, só para ilustrar para vocês, tá bom? Bem, essas foram as orientações para vocês realizarem as atividades dessa semana. Lembra de conversar com um amiguinho, de divulgar aí o nosso link lição de casa, tá bom? E, ó, ficar em casa, lavar bem as mãozinhas. E beijos para vocês, até a próxima! E aí Legenda por Sônia Ruberti